Pode ir embora De manhãzinha a qualquer hora Estou aqui a te esperar Quando a gente se ama Fica assim meio sem jeito De saudade a gente chora machucando o peito Já não faz sentido a gente ficar sofrendo Se você não vem pra cá eu vou pra ir correndo Tô indo aí te buscar Sem você não sei ficar Faz as mal e volta pra cá Sem você não sei ficar Tô indo aí te buscar Sem você não sei ficar Faz as mal e volta pra cá Sem você não sei ficar Pode ir embora Só não joga chá fora Caso você queira voltar Te espero Sem demora De manhãzinha a qualquer hora Estou aqui a te esperar Quando a gente se ama Fica assim meio sem jeito De saudade a gente chora machucando o peito Já não faz sentido a gente ficar sofrendo Se você não vem pra cá Se você não vem pra cá eu vou pra ir correndo Sem você não sei ficar Sem você não sei ficar Sim